Música Fala nação Tricolor, mano eu tô sem acreditar até agora aí Inacreditável essa noite, inacreditável, a palavra que define hoje, pelo amor de Deus Eu só digo uma coisa, Ferjabá de Flussócio, como eu já coloquei na capa desse vídeo Vão todos tomar naquele lugar Porque depois reclamam que o Fluminense, quem gosta de virar a mesa, né mesmo Reclamem-te hoje, puta que pariu O aquele junto do Wellington toca a bola por último E a Ferjabá, e aí vão lá Aí vão lá e dão lateral pro Vasco Vasco, é realmente inacreditável, pessoal E aquele Fabrício ainda fica querendo se achar o herói quando fez o gol totalmente roubado Assim, Flamengo e Fluminense, campeões da Taça Rio e da Taça Guanabara E agora eliminados Como sentindo nisso, gente? Cara, meu pai tava certo Era melhor ter feito isso O campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio Passavam direto pra final Não fazer logo com vantagem do empate O Vasco querendo se achar o time da virada O time da virada virou na mesa Virou na roubada, filhos da puta Vão tomar no cu, viu? Vão tomar no cu Gente, eu tô nervoso pra caralho Por que que eu tô mandando o Abel tomar naquele lugar? Primeiro que ele, no segundo tempo, ele mexeu o time todo errado Pera, gente, vou tentar explicar a história desde o começo Fluminense e Vasco entrando em campo Fluminense entra com a vantagem do empate Aí no começo de jogo totalmente inusitado do Fluminense Um time totalmente mal organizado, distraído Ayrton Lucas, que olha, eu não tenho o costume de reclamar de Ele já tem um tempão que eu não reclamo dele Mas hoje jogou mal Ele não jogou mal, mas também não jogou bem Aí nesse não foi O Ayrton Lucas Que eu vi nos últimos jogos O Ayrton Lucas que partia pra frente sem medo de ser feliz Que ia explorar os espaços Ele teve uma atuação, acho que na minha opinião Um pouco mais focada pra defesa Aí aos 30 do segundo tempo Gilberto, um dos melhores do time em campo Ampo faz uma jogadaça e Pedro empata Aí o Fluminense consegue acordar Bate um pouco mais pra cima O Vasco começa a se perder Aí no segundo tempo O Fluminense, ó Ressuscita, gente Meio que ressuscitou mesmo Sornou-se numa linda cobrança de falta Em que meio que a barreira ajudou Empatou o jogo Aí o Fluminense foi lá numa Foi lá na pressão Naquele momento Tava meio que jogando no erro No erro do No erro do No erro do Vasco O Vasco errava O Fluminense partia pro Pro contra-ataque de uma forma muito bem Jogava no erro Mas aí Veio o lance que todo mundo Que fez com que o Fluminense perdesse Meio que o controle do jogo O gol do Paulinho Aí parece que o Fluminense ficou um pouquinho mais Mais nervoso Mais nervoso, gente Eu não Não sei muito Eu não entendi muito bem Mas o que quebrou o Vasco hoje Meu amigo Esses caras estavam saindo na porrada hoje Sem mais Acho que é pelo Olha Bem que o Vasco e o Flamengo Vão Vasco e o Botafogo Vão querer zoar a gente Quando ele Quando um chegou na final roubada E o outro foi na roça Aliás, Médicos ou Botafogo Sem clubismo Gente, sério Eu só digo isso Eu não reconheci o Marlon Jogou mal pra caramba Ele ficou pouco tempo Mas jogou mal pra cá Caramba Teve um lance que o Fluminense Estava no contra No contra-ataque Ele vai lá e chuta a bola Lá pro Pro meio da arquibancada Que porra é essa, Marlon? Se apelar Meu amorzinho Para de Apelar demais Pro chutão A Arma a A Bendita da jogada Não é assim que se joga futebol Meu amigo Aí o Abel Vai lá e faz outra cagada Ele troca o Sonosa O Sonosa Sonosa que apesar de ter Não ter Feito o primeiro tempo Acabado Ele Apagado Ele acordou um pouquinho mais Pro segundo tempo Se movimentando mais Pelos lados Ele troca por quem? Douglas Douglas Simplesmente Douglas Por que trocar Por que trocar Pelo Ele pensa assim Por que trocar Pelo Sonosa Por que trocar Por Ah Vamos trocar o Sonosa O Douglas Eu tenho muita confiança No Douglas Ele vai resolver o jogo O Jadson não tá fazendo Um jogo ruim não Ele vai entrar lá E vai decidir Era pra ter trocado Pelo Jadson Que o Jadson Hoje Feio um lixo Em campo O Jadson O Jadson Não soube jogar direito Aí Pra entrada do Pedro Sério gente Acho que a solução Será ter colocado Matheus Alessandro Robinho E Pablo Diego Nesse jogo Porque a mesma Ou até É É Pablo Diego Até que entrou bem Ele Meio que fez um Deu um chute O Martins Silva Defendeu Muita sorte E aí Filha da puta Vai lá e Vai lá e bota o que? Cinco minutos de acréscimo Diz necessariamente Cinco minutos de acréscimo Pra que? Pra ver se o Vasco Vai lá E faz um gol Eu elimino o Fluminense Muito bem Fergie Muito bem Fergie Eu mudaria totalmente As regras As regras Do jogo Eu formaria Uma tabela inteira Com 12 a 16 times Outros se classificam Pra ver se a pimenta Entria Arras um pouquinho Mais pra disputa Sem a merda Da vantagem Do empate E aí E aí Vocês já entenderam O resto Quarta de final Semifinal e final Com o segundo jogo Ou não Semifinal Os ganhadores Da Taça Rio Da Taça Guanabara Com a vantagem Do empate Eu vou Ah gente Tentando voltar Um pouquinho mais No jogo Eu acho que Os únicos Que eu salvo Essa noite São Gun E Banhas Que olha Que ele quase Deu o gol Da vitória Quando ele fez Uma cabeçada Que passou Muito perto Da trave Gilberto Sornossa Pedro Richard E Pablo Diego E só Meu amigo Júlio Júlio César Voltou A perder Minha confiança Eu me critiquem Se quiser Mas ele falhou Nos três Nos três Gols Do Vasco No primeiro gol Tudo bem O Renato Chaves Foi lá E deu Uma cagada Mas quando O Giovanni Augusto Deu o chute Ele abriu as pernas Mano Não é assim Você não tinha que ficar Fazendo assim Você tinha que fazer Isso aqui Que assim Tu pegava a bola Agora No segundo gol Do Paulinho Ele nem se mexeu Putz O que aconteceu Com aquele Com aquele Júlio César Que se jogava Contra o Botafogo E até o E até o limite E agora No terceiro gol Ele não acompanha A bola E deixa O Fabrício E se deixa Ser enganado Pelo Fabrício Que ainda Tá se achando Um herói Quando na verdade Foi totalmente roubado Que ele discorda E clubista Agora também Richard Foi naquele Mesmo sufoco Dele Foi na raça Tentando Segurar Segurar A marcação E praticamente Acho que Gum não errou Nada Hoje Ele Tirou Quase todas As bolas Meu amigo Quase todas As bolas Agora Agora Vamos Ficar Vamos Ficar Vai ter Duas semanas Sem Sem jogar Eu espero Que sejam Duas Semanas Que sejam Prazerosas Pra treinar Pra focar Bastante No que é importante Porque Porque Em menos De duas Semanas Gente Brasileirão E nós Não temos Ainda Um elenco Bom Bom Suficiente Abade São Miserável Faz Faz Favor Quem Entendeu Que Entendeu Que Eu Disse Entendeu Quem Não Entendeu Não Entendeu Gente Me desculpa Se eu não Consegui Fazer Uma análise Totalmente Precisa Do Jogo Primeiro Que Eu Tô Muito Chateado Eu Cheguei Atrasado No Jogo Jogo Sai Pra Jantar Segundo Tempo Eu Acho Que Eu Não Prestei Muita Atenção Mas Agora A Gente Acho Que A Frase Que Eu Vou Encerrar Esse Vídeo É O Seguinte Foco Total Pros Treinamentos Porque Vai Começar O Brasileirão E A Barra Vai Ser Totalmente Pesada Saudações Tricoluras 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 Tricoluras